perfeccionismo a insistência em alcançar altos padrões caracteriza o perfeccionismo excessivo que pode gerar insatisfação e infelicidade fazendo com que os indivíduos sofram de ansiedade por não atingir o objetivo desejo a perfeição quem aí é perfeccionista aquela pessoa que se cobra demais aquela pessoa que tem dez relatórios na mesa ela consegue terminar nove mas ela se cobra porque não terminou aquele último aquela pessoa que gosta de tudo alinhadinho que sofre quando tem algo fora do normal aquela pessoa extremamente é que alto que se auto cobra que se cobra muito que cobra os outros pessoas que quer tudo perfeito que e que sofre quando não está perfeito aquela pessoa que não valoriza aquilo que conseguiu muitas vezes essa pessoa queria aí é queria fazer exercício físico cinco vezes na semana ela consegue quatro então ela se culpa porque não foi o cinco ao invés de valorizar sua conquista então as pessoas perfeccionistas sofrem muito porque se cobram demais a iranildes falou eu a fátima silva falou eu a carla vieira falou eu a iranildes falou também ea marinava também a disposição caso você queira entrar em contato para conversar me contar mais sobre o que está acontecendo saber mais sobre tratamentos é só mandar uma mensagem no whatsapp mas pense nisso reflita sobre o que você está dando tanta importância na sua vida se realmente vale essa importância toda beleza forte abraço do joelton rodrigo nunca se esqueça o sucesso está na sua mente se inscreva no canal para você ter dicas sobre saúde emocional e eu te vejo no próximo vídeo abraço e até lá o o o o o o o o Obrigado.